Fala aí galera, beleza? Eu tenho rumores aqui porque o Android 9 não veio para o J2Core. Se inscreva, deixa o like, bora pra ter mais 400 inscritos, inscreva-se, deixa o like. Eu tenho bastante rumores porque o Android 9 não veio para o J2Core, e tenho sim. O primeiro rumore é, talvez ele ficaria bugando e as pessoas começaria a reclamar demais. Mas em si, nada atrapalhou de o Android 9 vir, e não veio mesmo. Um ano de espera, sei que foi triste, sei que foi desesperador, mas foi bastante triste mesmo. E tem algumas notícias que o povo, que botaram o Juan Gamerber, o Android Allen, e muitas notícias que simplesmente deixaram só a internet com dúvidas, confusões. Não estou dizendo que eles me deixaram confuso, mas eu estou dizendo que todo mundo começou a discutir de um modo geral. Até eu comecei a falar disso. Mas, ficou tantas coisas na cabeça de todos nós, somos donos do J2Core. Quer dizer, eu nunca tive J2Core. O J2Core, na verdade, era em si meu celular secundário. Quer dizer, eu tive, mas eu quero meu celular secundário. Podem pesquisar no vídeo mais antigo, que eu tinha outro celular. Mas, a maioria das pessoas ficaram duvidosas, não acreditaram, pois acharam que o celular tão simples ia atualizar. O celular que sempre foi lançado por 500 reais ia atualizar. A verdade foi que não foi atualizado e que deixou bastante tristezas, porque foi uma promessa da Samsung, desde abril de 2019, como ela havia dito. E, como ela havia dito, foi uma promessa. Mas, como a Samsung não cumpriu, ela falou que não. No vídeo do Drive Allen, que eu vou deixar na descrição. Mas, sempre falaram que iam vir até os próprios youtubers, mas acabamos que ficamos confundidos. Então, mil desculpas a vocês por o Android 9 não ter chegado ao J2Core. Eu achei que ia chegar, mas não chegou. A culpa não é minha, e sim da Samsung, por ter prometido que não vinha. Mas fazer o que? Que resta esperar. E esse foi o Rumores. Falou.